Olha só pessoal, hoje nós vamos falar do caso Miguel novamente, o caso do menino Miguel de 5 anos está tomando a internet, está movimentando, são homenagens, nós estamos vendo aí essa homenagem de um cartunista, também outras postagens relacionadas a figura do menino Miguel que sofreu esse grave acidente E a cantora Isa postou essa mensagem, a história do menino Miguel infelizmente é uma tragédia real, enquanto Mirtes, a mãe, carrega a maior dor possível nas costas, Sari, a patroa, paga fiança e está livre para voltar para casa, e se fosse ao contrário, hashtag justiça por Miguel Nós também temos outros postagens, quem postou aí no Instagram foi a cantora Isa, a Thelma do Big Brother também postou assim Vale 20 mil reais a dor de uma mãe que nunca mais verá seu filho A carne mais barata do mercado é a carne negra, expor a funcionária ao vírus, expor o filho dela à morte, mas não expor seu rosto à sociedade, revoltante Até a Thelma do Big Brother, a vencedora, ela falou bem nessa última frase, quando ela diz assim, que a patroa não se expôs, ela proibiu que mostrasse o rosto dela e que divulgasse e tal, então isso é revoltante realmente A Marília Mendonça colocou esse seguinte posto, impossível não chorar, impossível, olha ela diz né Olho para o rosto do meu filho e penso na dor daquela mãe que eu jamais imaginarei o tamanho e a intensidade, hashtag justiça por Miguel Realmente né, foi, olha eu já li vários posters né, várias mensagens, essa da Marília Mendonça é tocante porque é uma mãe que entende a dor de outra mãe né Então a gente fica assim arrasado em poder comentar, em poder trazer toda essa história para a internet, para a gente movimentar né, mudar essa realidade, tentar mostrar que toda a vida é importante Se alguém caiu lá de cima, eu disse, meu Deus do céu, misericórdia senhor, aí a gente chamou o elevador, a gente apertou errado, foi parar no subsolo, depois fica a gente com o L Quando eu abri a porta do L, eu vi meu filho ali, estirado do chão Meu filho, não deixa a mãe, filho Aí eu peguei devagarzinho, virei ele, eu disse, meu amor, meu amor, mamãe tá aqui, não deixa a mamãe Olá a todos, boa noite, eu tô aqui pra fazer um convite pra vocês Para um ato amanhã, sexta-feira, dia 5 de junho, às 13 horas da tarde Um ato por justiça pelo menino Miguel Esse ato vai sair às 13 horas da tarde do Tribunal de Justiça de Pernambuco, o TJPE E vai se deslocar até as Torres Gêmeas Que é o local onde aconteceu o homicídio do Miguel E é o local onde a primeira dama de Tamandaré mora E pra onde ela voltou em liberdade depois de pagar sua fiança de 20 mil reais O ato é um convite pra todos vocês de Recife Queria lembrar vocês também de usarem máscaras De levarem seu álcool gel Se protegerem, mas não deixarem de estar presentes Esse ato é muito importante Tendo outros atos em outros locais do Brasil Eu volto a avisar Obrigada Até